Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, segundo o deputado federal, o príncipe Luiz Felipe de Oriés e Bragança, trineto da princesa Isabel, para podermos avançar como sociedade, como pátria e nação organizada, é necessário primeiro nos definirmos, ou melhor nos redefinirmos, só assim saberemos que caminhos precisamos percorrer para extrair o melhor de nós mesmos e de nosso rico país. E você, concorda com o príncipe? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre.